Olá, então aqui no nosso curso GeoGebra para professores, hoje vamos falar de curvas de nível. Então já fiz esse exemplo anteriormente dessa função aqui, uma função de duas variáveis, eu ajustei aqui a escala no eixo z, para ficar mais interessante a visualização da função, criei um plano z igual a k, que depende desse parâmetro k, e aí a gente calcula a interseção do plano com a superfície, e a gente tem aqui uma interseção do plano com a superfície. Mas quando a gente representa uma função de várias variáveis usando curvas de nível, o que a gente faz? A gente pega várias dessas seções e projeta no plano x, y. E aí a gente tem uma família de curvas implícitas no plano, todas elas da forma f de x, y igual a k, para o k variando em um conjunto infinito de níveis. É assim que a gente visualiza curvas de nível nos cursos de cálculo. Então como é que a gente faz aqui no GeoGebra? Eu vou tirar aqui a janela de visualização 3D, e vou colocar a janela de visualização 2D, porque justamente a gente quer visualizar as curvas de nível no plano. Então eu também vou colocar aqui esse controle deslizante visível aqui, e vou colocar para vocês verem, se eu digitar aqui, f de x, y, x, y, menos k igual a zero, eu vou estar... isso aqui é o quê? Quando eu digitar f de x, y menos k igual a zero. Isso é uma curva implícita no plano, uma curva que depende só de x e y e desse parâmetro k. É exatamente aquela mesma interseção que a gente tinha no espaço, só que agora ela está projetada no plano. Então é aquela mesma curva que estava lá intersectando, e aqui a gente vê todas as curvas de nível. Mas o que eu quero fazer é mostrar várias curvas de nível simultaneamente. Então como é que a gente pode fazer isso? A gente poderia usar o comando sequências para criar essa sequência de curvas de nível, variando o k, mas eu já fiz esse teste e ficou um pouco lento. E eu testei usando a planilha e ficou mais rápido. Então a gente aproveita e vê também esse recurso da planilha que é super interessante. Então eu vou ocultar aqui a janela de álgebra e mostrar a planilha. Olha só qual é o meu plano, né? Eu vou dar um zoom aqui também para... Um zoom se afastando, né? Para ver melhor as curvas de nível. Opa! Então está aqui. Qual é a ideia, né? Eu quero... Vou usar a planilha eletrônica para exibir várias curvas de nível. Então como é que eu faço? Eu já mencionei anteriormente que nessas células de uma planilha eletrônica aqui do GeoGebra você pode colocar não apenas números, mas também funções, né? Ou qualquer outro tipo de objeto. Isso aqui realmente é um recurso super interessante do GeoGebra. Então, por exemplo, eu vou colocar aqui... Aqui eu vou ter que usar o teclado, é mais prático. Vou colocar aqui dois números, né? E selecionar essas duas células e arrastar nessa alça. A gente já viu o que... O que é que vai acontecer aqui, né? A gente vai estar... Fazendo uma PA, né? Eu vou botar mais uns números aqui. A ideia é que esses vão ser os níveis. E para cada nível eu vou desenhar uma curva. Uma curva implícita que é da forma f de x, y menos este número igual a zero. Ou, usando o comando curva implícita, então olha só o que é que eu vou fazer. Eu vou digitar aqui o comando curva implícita é um comando do GeoGebra que aceita uma função de x e y. E vai desenhar essa função igual a zero. A curva implícita que é essa função igual a zero. Então, eu vou colocar aqui f de x e y, que é aquela função que eu defini, menos o valor do nível. Só que o valor do nível que eu vou colocar é justamente o valor da célula A1 que eu pego aqui. Eu dou um Enter. Olha que interessante. Isso aqui é uma célula da planilha que contém uma curva implícita que é essa curva de cá. Que é f de x e y menos o valor da célula A1 que é 10. Então, isso vai dar justamente a curva de nível 10 para aquela função f. se eu arrastar aqui ele está me gerando todas as outras curvas de nível para esses outros níveis aqui. Muito legal, né? Então, a gente pode completar aqui a tarefa, colocar mais curvas de nível. Eu poderia colocar mais níveis aqui, né? O Jajava fica um pouco mais lento porque ele está tendo que desenhar, né? Atualizar muitas curvas aqui. São curvas implícitas, né? Que é diferente de uma curva paramétrica. É mais difícil de calcular. Então, vou deixar aqui e olha só o que acontece. Aquela curva inicial que dependia do parâmetro K a gente está vendo ela passando por todos os níveis. Eu vou mudar a cor dessa aqui para vermelho ou essa outra cor aí, né? Então, está aí. A gente está vendo a representação da função f em suas curvas de nível. que é uma outra forma interessante de visualizar funções, né? A gente pode pensar em mapas de altura, né? Em certos mapas topográficos que têm aqui as linhas de mesma altura, mesma cota, né? Então, isso é bem útil. Bem interessante para ser explorado, por exemplo, num curso de cálculo em várias variáveis, né? noção de gradiente e tudo mais. Então, essa foi a ideia e o que eu acho legal aqui é a ideia da planilha, né? Um conceito muito interessante de você poder usar as células da planilha e assim, o conhecimento que a gente tem de planilhas, né? Hoje em dia todo mundo conhece, sabe como montar uma planilha, arrastar e tal e modificar as fórmulas. Então, a gente usa aquelas mesmas ideias só que com objetos matemáticos, né? e pode gerar figuras como essa aqui bem interessantes. Então, é isso.